Convocação confirmada do técnico das foda Rola assim pela Brasília, certo? Putaria rola Se a tropa tá em campo certo, chove pelereca Percadelas nunca erra, DJ Ud é o brabo, porra! 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é os comedor de mãe supera 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é os comedor de mãe supera Fica fofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só que é maconha pica Gosta que pega bolado, prefere você que seja de quadra Gosta que pega bolado, prefere você que seja de quadra Gosta que pega bolado, prefere você que seja de quadra Gosta que pega bolado, prefere você que seja de quadra Barulhando todo o estado do Pará, é ele mesmo, Ud é o brabo Convocação confirmada do técnico das foda Rola assim pela Brasília, certo? Putaria rola Se a tropa tá em campo certo, chove pelereca Percadelas nunca erra, DJ Ud é o brabo, porra! 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é os comedor de mãe supera 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é os comedor de mãe supera Fica fofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só que é maconha pica Gosta que pega bolado, prefere você que seja de quadra Bosta que pega bolado, prefere você que seja de quadra Barulhando todo o estado do Pará, é ele mesmo, Ud é o brabo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!